Oi gente, aqui estou numa atividade divertidíssima para os bebês, muito fácil e simples, caixa de papelão que você pode pegar no mercado, higienizar, pinta ou coloca, faz uns furos, porque o que os bebês adoram vai trabalhar é essa coordenação de colocar o objeto lá dentro, de tirar o objeto, né? Colocar, você pode colocar bolas e você pode fazer de outras texturas, você pode pintar a caixa até junto com o bebê, brincar e eles brincam, eles entram, eles vão abrir a caixa, eles vão entrar por dentro, aí você pode também ter uma dica bacana de colocar texturas, a rua aqui pintou, fez desenhos, essas coisas, vocês podem colocar plástico bolha, pode colocar uma manta acrílica, pode colocar um feltro, vocês podem colocar diferentes texturas e o bebê adora, depois eles vão ter aquele movimento de arrastar, de entrar por dentro da caixa, de brincar, abrir e fechar, é muito bacana e um brinquedo super barato, espero que vocês gostem, faça!